Vou começar agora Boa Boa Dê palma Senta aí você que essa pergunta está por aí Onde embaixo Foi pronto isso? Você? Ela marcou lá Kleber levanta a bola Kleber Você viu o que ele fez? Levanta a bola com o carinha ali E aí Boa 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 Sim. Deu um pouco feliz. Deu um pouco feliz. Meu irmão é muito bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Quanto é o seu filho? 12. É o seu filho? Muito bom! É o seu filho! 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 Não! O Cleve tem que ganhar isso! Não! Muito bom! Vamos lá! Ganhou! Ganhou! Cagada, né? Tá cagada! Não vou botar mais! Mas eu tá! Boa! 3x30! Agora ela tá boa! Nossa! Isso, moleque! É tão bonito! Tá manco, velho! Relaxa, velho! Tá manco, velho! Ele tá errando muito! É jogada, boba! É! 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 Tá nervoso! Quanto isso? O Cleve levanta as bolas pro moleque cortar! As bolinhas que faz! De vez? Já! Vamos lá! Vai ser dois já no Cleve! É zero! É zero! Tá! Tchau! Tchau! O que é isso? Se ele vai te atar, você vai te atar e vai te atar. Você vai te atar e vai te atar. Estou pronto para mover. Quanto tempo ele vai me jogar? Um, apenas dois anos. Um, dois anos. Meu sonho está em 11 meses. Ele vai me ganhar. Sim, 11 meses. Ele vai me ganhar. Sim, sim, sim. Ele vai me ganhar. Leite! Hã? Foi? Dois a zero. O filho dele está jogando há dois anos. Molequinho, falou. Quase de bom, quase de bom. Eu acho que ele f snorou bastante a equipe. Ah! M gossip. Tá 3 da 3, tá bom. Você não pode erguer essas bolas, Kleber? Ele fez ponto, Kleber. Eu sei, mas é porque o menino errou. Essas bolas, ela quer fazer ponto, não é pra ele erguer. Não erra a bola, Kleber. Você viu a bola que ele pegou do Kleber? Não era pra pegar essa bola. Bem que o Kleber pegou que ele era bom. Nossa, vira a bola. E aí? 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 Você virou já? Já era o Kleber. Bom, tem chance ainda, 6 a 8. Tá bom, já viu bem. Tá no jogo de novo. Errou a corceta. Errou mais fácil. Errou. 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 Errou.